Música 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 Pesada Nossa compensa Vamos lá Eu quero iniciar o vídeo Estou segurando essa gigante Oi pessoal Estou de volta com mais um vídeo E hoje eu trouxe essa graviola Que gigante Que eu peguei lá no nosso Pé de graviola Do nosso cantinho verde Eu quero mostrar pra vocês Que tem como tirar a graviola verde do pé E ela ficar madura Tá bom? Ó, e só subir Eu já tenho o costume, tá pessoal? De subir no pé Por isso que eu subi com aquela facilidade E peguei a graviola Toda vez que eu vou lá no cantinho verde Eu subo no pé de graviola Pra conferir, pra ver se tem alguma graviola Assim, eu já tenho o costume já Eu gosto Tá bom? Então tá aqui A graviola E aproveitando Né? Pra responder Uma Uma escrita que deixou um comentário Que ela quer saber se tem como tirar a graviola verde do pé E ela ficar madura Então aproveitando, né? E já respondendo A esse escrito Que tem como sim Tá, Angela? Tem como tirar a graviola do pé verde E ela ficar madura Mas tem um porém Se tirar a graviola Muito verde Ela não vai ficar madura Tá bom? Ela tem que tá assim, ó Verdinha Mas com a casca assim Brilhosa E com essa cor mais clara Tá assim Com esse verde Clarinho E com essa cor assim Brilhosa na casca Tá bom? Aí sim tem como Tá? Olha só Ela tem que tá assim, ó Com esse brilho Olha aí Ai, tá pesada Ela tem que tá assim Com esse brilho E com essa cor verde Tá vendo? Um verdinho mais claro Porque a graviola muito verde Ela não fica madura, não Ela tem que tá assim, ó Olha só Se tiver assim Se a sua graviola tiver Nessa cor E tiver com esse brilho Ela vai ficar madura Olha isso Olha aí Colocando assim de pertinho Ai, tá muito pesada Tá aqui Olha o peso Ai, vem Ai, nossa Olha Chegou a marcar a minha mão Olha o peso da graviola Ai Olha só Olha aqui, pessoal Minha mão chegou a ficar vermelha Com o peso da graviola Nossa Muito pesada Olha só O peso dessa menina Gente Ela é muito pesada Olha só Como ficou Olha só, pessoal A graviola já está aqui na fruteira É assim que ela tem que ficar Sem jornal Sem colocar nada por cima Ela tem que ficar assim, ó Natural A primeira experiência que eu fiz com a graviola Eu enrolei a graviola com o jornal E coloquei no forno Não deu certo A graviola ficou podre e verde Não deu certo Não ficou madura Agora colocando ela assim Na fruteira Igual fica aqui as frutas Dá super certo Tá bom? Esse aqui é o primeiro dia da graviola aqui na fruteira Ela está verde E assim que ela der sinal Que está ficando madura Eu vou filmar E mostrar para vocês Tá bom? Eu vou colocar junto com esse vídeo Tá bom? Esse aqui é o primeiro dia da graviola aqui na fruteira E aproveitando e respondendo, né? Uma perguntinha que o inscrito deixou no comentário Lá do vídeo Fazendo popas de graviola Ela deixou lá uma perguntinha Perguntando se tem como Tirar uma graviola verde do pé E ela ficar madura Então respondendo essa escrita Tem como sim Mas desde que coloque ela assim Livre Sem nada Por cima Ela assim de forma natural Ela vai ficar madura E eu vou provar para vocês Que fica madura Então vocês observem bem a casca Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês Vou virar a câmera Vocês observem que a casca Está totalmente verde É uma graviola verde Olha só Estou pressionando bem a casca Estou pressionando E ela está verde mesmo É porque assim A graviola Tem a graviola bem verde Que ela fica com a cor mais escura Então se tirar ela muito verde Com a cor escura Ela não vai ficar madura Ela tem que estar nessa cor assim Essa cor um pouquinho mais clara Um verde claro E com esse brilho Você observar Quem tem graviola em casa Quem tem pé de graviola Sabe identificar Quando tirar a graviola verde do pé Se tiver com a casca assim Muito verde Aí esperam mais um pouquinho Eu tirei essa aqui Porque ela já está com a casca assim Brilhosa Olha só Estou apertando aqui na casca E vocês podem observar Que eu estou fazendo força Ó Totalmente verde mesmo Porque quando ela está madura Essa casca fica bem fininha E quando aperta O dedo afunda Olha aqui Estou apertando E a casca está bem firme Olha as mexericas Lá do nosso cantinho verde Coloquei aqui na fruteira Aqui são os limões E o mamão Que eu peguei lá do pé No cantinho verde Essa fruta é abençoada Viu pessoal Eu vou estar mostrando Depois algumas receitinhas Que podemos estar fazendo Com a graviola Fiquem ligadinhos aí no canal Que assim que essa graviola Ficar madura Eu vou fazer umas receitinhas Deliciosas com a graviola Com essa aqui Que eu vou mostrar para vocês Olha aí Então vamos agora Esperar a graviola Ficar madura Vamos esperar Enquanto isso A gente vai corajando a graviola Subi no pé de graviola Para pegar Olha aí Pessoal Estou de volta Como eu prometi Que eu ia mostrar O processo aqui Do amadurecimento da graviola Na fruteira E todos os dias Eu venho aqui E dou uma apertadinha Na casca da graviola Hoje Faz cinco dias Que ela está aqui na fruteira A graviola começou a ficar madura Tá pessoal Como prometido Eu ia mostrar Eu ia mostrar aqui para vocês Que tem como sim A graviola ficar madura Na fruteira Desde que Não enrole em jornal Nem coloque forno Se tiver com aquele verde assim Assim mais escuro Não dá certo Pelo menos eu fiz o teste E não deu certo Com a graviola muito verde Assim Com essa cor assim Mais clarinha Como eu mostrei aí No início do vídeo Tem como sim E já está aqui Começou a amadurecer a graviola Eu vou virar a câmera Para mostrar para vocês Como que a casca está bem macia Já solta aquele cheirinho de graviola Olha só pessoal Aqui está a graviola Agora eu vou apertar Todos os dias eu venho aqui E começo a apertar Para ver Olha aqui pessoal Vocês estão conseguindo ver? Estou apertando E a casca começou a ficar macia Olha só Está vendo só? Começou a ficar macia Ela ainda está verde Ó Esse lado aqui ó Nem mexe Mas aqui já começou Tem alguma parte aqui da graviola Que ainda está verde Ó Esse lado aqui está verde Aqui já começou Olha só Olha só A formiguinha passando Olha só Vou apertar aqui ó Ó Olha só pessoal Estão vendo? Que a casca aqui já está ficando macia Estou fazendo um pouquinho de pressão Né? Porque ela começou hoje A amadurecer O primeiro sinal De amadurecimento Da graviola Verde Tirada do pé Olha aí Está vendo? Só deixar quietinha aqui na fruteira Nem vou ficar apertando muito Porque ela já está começando A ficar macia Né? A casca Tenho medo de furar a graviola Então está aí pessoal Vou continuar Observando essa graviola E assim Que ela estiver bem madura Eu vou voltar Com outro vídeo Tá bom? Eu vou colocar nesse mesmo vídeo Na sequência E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.